Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou desmedir alguns mitos no jiu-jitsu, certo? Então, bora lá. Pessoal, o primeiro é, jiu-jitsu é violento? Cara, pelo contrário, jiu-jitsu é um dos poucos esportes que você consegue, tipo, numa situação de rua. Entendeu, pessoal? Você consegue mobilizar um cara sem precisar dar um golpe traumático nele, sem precisar dar um chute, um soco, uma cotovelada. Você pode mobilizar ele, tipo, amarrar ele, travar ele, pedir ajuda de alguém pra se segurar também junto com você, e quando você liga pra polícia, dá um pedaço de socorro. Então, isso é um ponto positivo do jiu-jitsu. Certo? Vamos pro próximo mito. Jiu-jitsu é só pra competidores? Cara, de jeito nenhum, cara. Tem cara que treina muito pro hobby, porque é um esporte. Você pode ir lá pra suar, pra controlar seu peso, pra controlar o estresse. Você passa o dia trabalhando, você chega lá, faz força, você gasta energia pra dormir bem. Então, pô, se você entra no jiu-jitsu, se você tá pensando em entrar no jiu-jitsu, mas fica, ah, mas jiu-jitsu é só pra quem quer competir, quem quer seguir carreira. Não, velho. Lógico, tem jeito que segue esse caminho. Mas tem outro termo que é o hobby. Como eu falei, você vai lá pra suar, pra conversar com a galera, interagir. Tá bom? Vamos pro próximo mito. O próximo mito é, as orelhas ficam deformadas? Cara, a minha ficou, mas tipo, vai muito o seu treino. Entendeu? Tipo, se você tomar alguns cuidados, tem pessoal aqui, eu tô botando uma foto aqui. Tem pessoal que tem, tipo, o capacete, que eu acho que você me engano é do wrestling, que ele não deixa a orelha raspar, entendeu? E muitas vezes você pode evitar, ah, chegou num golpe muito encaixado, bate, entendeu? Pra não amassar tanto as orelhas. Tem algumas coisas que dá pra evitar, mas na maioria dos casos é muito na sorte, pessoal. Às vezes você vai ficar, às vezes você não vai ficar. É muito, não tem como dizer, ah, você vai entrar e não vai machucar a orelha. Cara, é difícil, entendeu? Às vezes o kimono raspa, o pessoal bate no tatame e acaba machucando a orelha. Mas se você tomar alguns cuidados, dá pra evitar sim, tá bom? Então, vamos pro próximo mito. Pessoal, o próximo é, precisa ser atleta, precisa ser um cara muito forte pra treinar jiu-jitsu? Cara, não. O jiu-jitsu é pra todos os biotipos. Você vai ver cara magrinho, cara com porta de fisiculturista, muito forte. E cada um dá pra treinar do seu jeito, o jiu-jitsu, entendeu? O jiu-jitsu, ele é bem variado pra esses tipos de biotipos, certo? Então, se você pensar, ah, eu sou muito gordo pra treinar jiu-jitsu. Não, cara. Pelo contrário. Entrando lá, você vai, dependendo da sua dieta, da sua quantidade de treino, Você vai perder peso, vai controlar seu peso, entendeu? Você vai ver se é um cara muito magrinho, vai ganhar mais um corpo, vai tonificar seu corpo. Então, pô, o jiu-jitsu é bom, porque é um esporte, cara, não é uma atividade física Que vai te fazer gastar caloria, vai trabalhar sua musculatura no seu corpo todo, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Então, saia pra desmitir alguns mitos. Espero que tenham gostado. Lembrando, me segue nas redes sociais, o Instagram e o Facebook tá tudo aqui, tá bom? Também, se inscreve no canal e ativa o sininho, é muito importante. Pra, talvez, postar um vídeo novo, você não perdeu o vídeo, tá bom? Também, todos os patrocinadores que apareceram durante o vídeo aí, Que ajudam aqui no canal, os treinos, as competições me ajudam. Tá que nós gostamos de falar, conhece o trabalho deles, tá bom? Então, tamo junto. Osss! Tchau! 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 Obrigado.